Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que pela primeira vez Tassiso do Acordeon fala de Nelson Nascimento em show ao vivo Vem a entender, eu ainda recebi um alô nesse vídeo, viu? Mas antes do meu de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de ontem uma das notícias que chamou bastante atenção nas redes sociais Foi os cantores João Gomes, Vitor Fernandes e Tassiso do Acordeon Onde eles fizeram um show, um show de surpresa, cara, lá no centro de São Paulo Onde eles anunciaram ali cerca de uma hora antes nas redes sociais E na hora lá, cara, tinha milhares de pessoas Então assim, foi o que chamou bastante atenção, passou na internet, na televisão e tudo mais aí Como vocês estão acompanhando Inclusive eu trouxe um vídeo aí falando sobre esse assunto E o que esses caras fizeram aí nessa questão desse show É para marcar a retomada aí das festas O Nina depois, digamos que dois ou três anos aí sem ter o São João E agora os caras fizeram esse evento gratuito e tal e tudo mais E ontem à noite também teve esse mesmo evento Só que em lugar privado E eu tive a honra de ser convidado aí pela galera da Top Eventos Agradecer demais aí a Rui, também agradecer a Bruno Tapajós Toda a galera da Top Eventos da Tapajós Produções Também agradecer a Taciso do Acordeon Vitor Fernandes, João Gomes Esse cara tem uma humildade incrível, cara E para mim foi gratificante para caramba Já é a segunda vez que eu encontro os caras E, pô, Taciso do Acordeon, dono de uma humildade incrível Vitor Fernandes, João Gomes também não se fala Pô, eu estava me sentindo feliz para caramba Porque quem me acompanha e sabe um pouco da minha vida Pessoal sabe que eu passei minha infância todinha morando na roça Sem energia, não sabia nem que, nem sabia nem que, poxa, era o YouTube Só em 2018 eu vim saber o que era o YouTube justamente nesse ano aí Foi que eu criei meu canal lá em casa, velho Eu passei a minha infância sem energia, para vocês terem noção Eu vou já em um podcast esses dias aí E vou contar um pouco da minha trajetória Então, assim, para ver eu estar no meio desses caras aí Pô, eu fiquei feliz para caramba e para mim é gratificante Mas, enfim, e um momento que chamou bastante atenção Que eu achei muito interessante, graças a Deus, nessa hora aí Eu estava gravando Foi quando o Taciso do Acordeon começou a cantar música Fazer Bebê de Nelson Nascimento E ele acabou falando que aquilo ali era a Pisadinha Onde a Pisadinha tinha começado Outro momento muito interessante também Que nessa hora aí, não sei o que aconteceu Eu não gravei Taciso do Acordeon estava cantando com Daniel Dial Com Edson Lima da banda Limbom com Mel e tudo mais E ele acabou falando sobre aquele assunto Que repercutiu bastante nas redes sociais Sobre Piseiro e Pisadinha E ele acabou reforçando aquilo que ele tinha falado mais uma vez Que Piseiro é Pisadinha Só que nesse momento aí eu não gravei, infelizmente Porém, eu vou mostrar aqui pra vocês A hora em que ele fala de Nelson Nascimento Eu ainda recebi um alô nesse vídeo E justamente ele olhou pra câmera do meu celular E falou Esse aqui é Pisadinha e tudo mais Velho, eu achei muito interessante isso Eu resolvi mostrar aqui pra vocês Vejam Eu quero começar aqui Eu quero ver se tá brindendo Eu quero ver se tá brindendo Eu quero ver se tá brindendo Vamos lá. 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 Vamos lá.